Meus queridos amigos e amigas, paz e bênçãos de Deus para você nesse dia em que nós celebramos uma festa muito bonita. Nossa Senhora de Fátima, hoje fazem 100 anos de sua aparição em Fátima, na Cova da Iria, Portugal. Nossa Senhora de Fátima, tão querida, não só do povo português, mas também aqui no Brasil, onde sua devoção se difundiu e nós temos aqui no Grande ABC várias paróquias dedicadas à Nossa Senhora com esse título. Vamos celebrar esse acontecimento bonito, esse acontecimento que nos comove, porque nos mostra que os seguidores de Jesus têm uma mãe, uma mãe que ouviu a palavra do seu filho Jesus, meditou no seu coração e a seguiu. Então a missão de Jesus é anunciar e revelar o Pai e Maria acolheu esta palavra do seu filho. Vamos nós também acolher do Evangelho de João capítulo 14. Se vocês chegaram a me conhecer, conhecerão também o meu Pai. Desde agora vocês o estão conhecendo e vendo. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e isto para nós é suficiente. Jesus respondeu, já faz tanto tempo que estou no meio de vocês e você ainda não me conhece, Filipe? Quem me vê está vendo o Pai. Como é que você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que estou dizendo a vocês não as digo por mim mesmo. É o Pai que permanece em mim? Ele é quem realiza suas obras. Acreditem em mim, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Palavra da salvação. Então, meus amigos e amigas, Jesus garante que Deus não é um patrão, um vigia. Ele é Pai amoroso que nos quer perto dEle. E isto é maravilhoso. Jesus traz para nós aquilo que Ele ouviu lá na sua pátria. Qual é a pátria de Jesus? É a trindade santa. E lá é o amor absoluto, total. Então, Deus é um Deus de amor, um Pai de bondade. Aderindo a Jesus, os discípulos aderem ao Pai e podem realizar as obras de Deus. Isto nos capacita a aderir a Jesus, aderir ao Pai. Realizamos as obras de Deus. Você aderiu a Jesus na sua vida? Você escuta a sua palavra? Fez dele o seu companheiro de todas as horas? É aí que você vai adquirir a força de realizar as obras de Deus na sua vida. Querido irmão, querida irmã, coragem. O Senhor nos acompanha. O Senhor não só nos promete, mas Ele cumpre as promessas se nós deixarmos que Ele haja em nossa vida. Que o Senhor te abençoe por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, que é festejada hoje em todo o Brasil. O Santo Padre, o Papa Francisco, em Fátima, abençoa também todo mundo. Porque nós temos em Maria uma mãe amorosa. Jesus nos deu tudo. E do alto da cruz, Ele olhando sua mãe, disse ao discípulo, Eis tua mãe. Nós que seguimos Jesus, não somos órfãos de mãe. Ele partilhou tudo conosco, até mesmo a sua mãe. E isto é maravilhoso. Por isso nós o bendizemos. E quero abençoar a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.